E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Flori, trazendo para vocês mais um vídeo para o canal Anexo Geek e dessa vez queria compartilhar com vocês um dos presentes que meus pais me deram esse ano quando foram para o Universal Studio, que é nada mais e nada menos que a varinha do famoso Harry Potter é a primeira varinha que eu tenho, realmente achei muito leve, muito linda e agora vou compartilhar com vocês então pessoal, ela vem numa caixa que nem no filme olhem só o tamanho da caixa essa parte de trás com a inscrição do Harry Potter, Universal Studio e vamos ver como é que realmente é a varinha e aí pessoal, vocês já tem a varinha me impressionou a quantidade desses detalhes aqui observem, realmente fizeram muito bem desde que eu foco para vocês realmente muitos detalhes essa parte aqui está muito bem feita, foi a que mais gostei e realmente como falei antes, ela é super leve é para deixar de enfeite, porque uma varinha colecionável, uma réplica do original e também vem com essa mensagem aqui indicando que é colecionável, que não é um brinquedo e que claramente, se você não trata corretamente, ela pode quebrar porque é bastante frágil então pessoal, é isso espero que tenham gostado do vídeo foi como falei, um vídeo super rápido já que não tem muito para mostrar aqui só os detalhes da varinha e se gostou, deixe aquele like para ajudar a gente se não gostou, deixe nos comentários porque não gostou, assim conseguimos melhorar e a gente se vê no próximo vídeo um beijo e até a próxima um beijo e até a próxima